A CIDADE NO BRASIL 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 As organizações não governamentais De mulheres brancas Elas iniciam antes que a gente Então elas conseguiram se organizar Primeiro E manter uma estrutura mais fortalecida Em relação às mulheres negras Até porque a nossa pauta Não é uma pauta que é atrativa Há muita negação Sobre essa questão do racismo Então é uma pauta Que não é muito Muito atrativa Do ponto de vista mesmo Da sociedade Perceber Incorporar Aceitar aquilo que está sendo dito Mas eu acho que a gente Já avançou muito Nesse diálogo E as mulheres negras Quando atuam Nesses movimentos mistos Atuam muito Nessa perspectiva mesmo De pautar A questão específica E a gente é taxada muito Assim Ah, vocês são muito agressivas Mas historicamente A gente tem que gritar Gente, isso é real Existe isso Tem que pautar Agora na discussão Nessas discussões todas Do golpe A situação política do Brasil De golpe De PEC Esse contexto todo E a gente vê Uma invisibilidade Nossa E a gente vê Que esses impactos São muito mais fortes Para a população negra Então a gente precisa Estar o tempo todo Colocando Né Aí você diz Ah, o congresso é machista O congresso é racista também Né E poucas pessoas fazem essa fala É racista Quantas pessoas negras Quantos E quantos parlamentares negros Tem naquele congresso Então nós não temos Representação Política Né Não estamos nesses espaços Que pensam Que decidem Que Que Elaboram as leis Que efetivam as políticas A gente ainda não está Nesse espaço Nesse espaço